A Acer lançou o seu novo notebook da linha Nitro 5, o Nitro 5 51751 que eu tenho aqui em mãos. Se você quer saber o que vem dentro dessa caixa, fica comigo e veja o unboxing deste notebook. Muito bem, vamos aqui então abrir essa caixa. É uma caixa bem grande e vamos conferir o que tem aqui dentro. Vamos lá. Antes de abrir a caixa, quero mostrar aqui para vocês como vem a caixa, o modelo dela, olha só. Nitro 5, bem bonita, resistente, personalizada. Vou virar aqui para vocês verem o outro lado, como é que é. Vem até uma, como se fosse uma maletinha para você poder levar para outros lugares. Então, vamos abrir. Vamos conhecê-lo. Ele vem bem, bem protegido. Bastante objetos para a sua proteção. Esse modelo pessoal é o 5155NT, que é o que vem com seu sistema operacional Linux, que foi o que eu preferi comprar pelo motivo de sair mais barato que os modelos Windows. É sempre mais caro. Eu vou comentar até sobre esses detalhes de preço mais em outro vídeo. Mas só para adiantar aqui, eu consegui mil reais de diferença entre o modelo Linux com o modelo Windows, que depois eu posso mudar. Não tem problema, não perde garantia. Nada desse gênero, tá? Aqui eu acho que é um... deixa eu abrir, não sei. Vou abrir aqui para ver. Eu cortei aqui, mas já para mostrar para vocês o que fala. Fala o modelo. Nitro 55155NT. Posso ser talvez o CD de formatação. Deixa eu olhar aqui. Não é para o suporte. CD para o suporte. Mas deixa eu guardar isso aqui, que não é o interessante de agora. A gente quer saber o notebook, né? Então, guardar tudo aqui na caixa. Deixar a caixa aqui para o lado. Caixa? Caixa show. Bonitona. Vamos lá. O notebook vem bem protegido. Eu espero que tenha realmente vindo intacto, né? A minha assessora de vídeo acabou de me mostrar aqui que eu não peguei tudo da caixa, não. Pois é, né? Tinha uma coisinha muito importante para se pegar. Quero mostrar aqui para vocês, que é a fonte de alimentação do notebook. Olha só, botar aqui agora no lado também, junto com a caixa. E olha só, nós temos aqui a fonte. Deixa eu aqui tirar do plástico para mostrar para vocês como ela é. Estamos aqui dois conectores, o que é normal, notebook. O conector da tomada, como sempre, né? Agora, conector tipo 3, de cabeamento. Ok? Então, essa é a tomada que quase deixei passar. Mas eu vou botar aqui para o lado. Então, vamos aqui abrir o notebook. Tirar essa capa dele, essa capa de proteção que também veio. Não vou abrir aqui ainda. Já vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa proteção só daqui para não nos atrapalhar. E, voilá, olha o Nitro 5, 5, 7, 5, 1. Eu vou começar aqui pela traseira. Olha essa traseira aqui, ó. Que legal. Não sei se vocês já viram o modelo anterior. No modelo anterior, peito, né? No 5, 7, 5, 1. Está a sua tampa externeira toda lisa. O detalhe que agora mudou para a Acer fez agora uma tampa com uma estrutura no lado, né? Com esses detalhes, que eu achei bem bonita. É uma estrutura já mais comum de ser vista. Uma estrutura mais robusta, o que eu acho bem legal. Então, agora deixa eu virar aqui mais uma vez o notebook. Olha só. Ele vem com também sua proteção de teclado. Deixa eu tirar ela daqui para não atrapalhar. Comentem até para mim o que vocês acham sobre essa proteção. Vocês usam, vocês guardam depois que vocês compram o notebook ou não? O que vocês vêm a fazer com ela? Mas dá para perceber agora que o notebook, ele vem com um teclado também retroiluminado, conforme os outros, né? Sua estrutura. Ela é preta com esses detalhes em vermelho. E nós vemos também esses detalhes no seu próprio teclado, que é um retroiluminado vermelho. Na minha opinião, eu acharia que ainda ficaria mais bonito ainda se esse teclado, se esses detalhes fossem em azul. Eu acho a cor azul bem legal. Então, eu acho que se o teclado fosse um retroiluminado azul, ia ficar muito show. Temos até modelos já no mercado de outras marcas que têm essa cor. Talvez seja até por isso que a Acer opte por mudar, para não ficar muito do mesmo no mercado. Mas, ainda assim, é uma estrutura muito bonita. Agora, é bom lembrar que a principal diferença entre este modelo, o 51751, para o 51551, é a sua tela. Aqui, nós temos uma tela de 17,3 polegadas. Enquanto no 51551, eu não estou lembrando em detalhes se é só 15 polegadas ou tem um pouquinho a mais. Mas, ainda assim, já dá para perceber que essa tela é muito maior. Ela é uma tela muito boa, não apenas para quem utiliza para jogar, mas também para pessoas, por exemplo, da área de engenharia, de arquitetura, que necessitam realizar diversos tipos de projetos. Uma tela deste tamanho, para quem não quer utilizar o monitor ou algum outro tipo de tela, é muito boa. Já vai facilitar muito mais do que uma tela de 15 polegadas. Para games, muito bom também. E também para quem trabalha com a área de edição de vídeos, edição de imagens, quem trabalha com esse tipo de pacote Adobe, CorelDRAW ou outros tipos de edições que exigem, programas que existem para edições no mercado, esse notebook é um notebook que vem a calhar. É claro que nós estamos aqui falando de um notebook custo-benefício. Um notebook que te entrega bons componentes e não é o mais caro do mercado. Esse notebook aqui, eu paguei, por exemplo, R$5.300 nele. Ainda consegui uma fórmula de cashback, de retorno do dinheiro e acabou ficando, na verdade, com o retorno R$4.500. O que, em minha opinião, é uma ótima compra, uma boa opção de compra. Não só pelo preço, mas pela qualidade que este notebook venha fornecer. Eu irei, mais uma vez, tirar realmente essa conclusão, utilizando ele. Vou trazer novos vídeos, mostrando alguns testes, mostrando o que realmente eu achei deste notebook. Mas, pelos comentários, pelo que eu já vi e pelo que a Acer sempre mostra até o momento, é um notebook que vai, sim, trazer bons resultados e ainda um preço bom. É claro que, a hora que você estiver vendo este vídeo, possa ser que o preço esteja diferente do que eu comprei, até porque eu pesquisei bem, tentei achar uma boa oferta na hora da compra. Mas, nesta faixa de preço, eu te recomendo muito. Eu acho que você não vai encontrar, eu tenho quase certeza, que você não vai encontrar, nesta faixa de preço, um notebook com um componente tão bom como este, com um Itel i5, nona geração, uma GTX 1650 e outros componentes que irá aparecer ao lado para você técnico. Mas, agora, eu quero mostrar aqui para você, mais ou menos, a estrutura deste notebook, o que ele vem acompanhando. Nós temos, em sua área direita, duas portas USB, uma porta também de entrada do tipo C. É bom lembrar que, essa entrada tipo C, eu já vi com a Acer, não é possível você transmitir vídeos. Você apenas consegue transmitir por essa entrada apenas arquivos, tá bem? Então, se o seu intuito for vídeos, você não vai conseguir através deste notebook. Não tem portabilidade para isso. Temos uma entrada HDMI, uma fonte de alimentação, temos também uma outra entrada de trava e destrava, que eu ainda não sei exatamente o que funciona, o que vem a ser ela. Eu posso até trazer em outros vídeos que eu irei fazer sobre este notebook, o que vem a ser, mas, no momento, eu não vou poder lhe responder. Ah, só mais um detalhe que eu acho bem importante falar sobre a tela, é uma tela Full HD, tá bem? Que consegue executar jogos e vídeos em até 60 Hz. Essa é a configuração que o notebook foi feito. Agora, já em sua área direita, nós temos uma porta USB, temos uma entrada P2, P3 para fones de ouvido, microfone, e temos também uma outra entrada que, neste momento, eu também não sei o que realmente vem a ser, né? Aqui é unboxing, então, é o que está vindo de novidade, estou mostrando aqui para vocês e o que eu estou identificando já falando também. Temos também, o que é muito importante destacar, é que o notebook vem com duas ventoinhas dentro dele para esfriar todos os seus componentes, a sua placa de vídeo, a sua placa-mãe, para esfriar o aparelho. É claro que nós sabemos que não existe notebook no mercado que vai ter grande eficiência neste sentido. É sempre importante você ter um cooler junto com você para esfriar e não trazer problemas para as peças do notebook. Ainda que as Ventolin sejam eficientes, eles estruturem para que consiga trazer mais performance, o notebook é muito fechado, não tem tanto espaço para dar saída de ar. Então, por isso, é sempre importante você ter um cooler para conseguir esfriar ainda mais o notebook. E uma coisa também que é bem legal é te lembrar a se inscrever neste canal. É isso mesmo, se inscreve aqui no canal, sempre sai conteúdo interessante, boas opções de compra para você fazer em celulares, em notebook. Curta o vídeo se você gostou deste novo lançamento da Acer. É um notebook que, na minha opinião, é bem legal e eu acho que você, se quiser comprar, não vai se arrepender também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.